Vamos continuar essencialmente com estas áreas das conferências, das edições, que são muito importantes, e vamos ter vários lançamentos de livros. O património é onde o passado encontra o futuro e, por iniciativa da União Europeia, celebrou-se, em 2018, pela primeira vez, o Ano Europeu do Património Cultural. Recentemente, um amigo meu, americano, membro do Scientific Advisory Board, do Conselho de Apoio do Instituto Combenquia de Ciência, ele dizia o seguinte. O grande desafio para o qual nos encontramos é o desafio da criação, o desafio da inovação. Sendo este desafio, naturalmente que estamos no domínio da cultura e estamos no domínio de pôr as pessoas em primeiro lugar. Falar do património, falar da cultura é pôr as pessoas no centro, as pessoas no centro das nossas preocupações. A economia só tem sentido se for humana. Se tiver como objetivo conseguir a maior dignidade para as pessoas, é de cultura que falamos. E, Sr. Professor Avelino Frederico de Menezes, é naturalmente educação. Educação, ciência, cultura, no fundo, articulando estes vários elementos, falamos da essência do património, da essência da herança, da essência da memória. De acordo com Guilherme de Oliveira Martins, o património cultural deve estar no centro das preocupações das sociedades dos dias de hoje, que se devem preocupar com a memória. O Coordenador Nacional do Ano Europeu do Património Cultural esteve em Angra do Heroísmo para proferir uma conferência nos passos do Conselho. O património foi o tema escolhido para este ano europeu. De acordo com o Coordenador Nacional, Guilherme de Oliveira Martins, precisamos de compreender as raízes europeias, a força dessas raízes e a necessidade de contrariar a tentação de xenofobia. Por outras palavras, é necessário colocar a vida humana em primeiro lugar. Por isso referi aqui que a crise financeira de 2008, cujos efeitos foram terríveis e que ainda estamos a sentir, foi uma crise gerada pela ilusão. Em vez da criatividade, em vez da inovação, a ilusão. E por isso uma desvalorização da cultura. E logo também uma desvalorização do humanismo e da humanidade. Assim, segundo o orador da Conferência Património Cultural, oportunidade de humanismo, de diversidade e de uma cultura de paz, há que apostar mais e melhor na educação, ouvindo os artistas, cientistas, filósofos e outras vozes do saber. A única maneira que temos de responder positivamente é perceber que o artista e o cientista, o artesão e o escritor, o filósofo ou o músico, todos, todos têm algo a dizer-nos e todos são importantes para que compreendamos a necessidade de melhorarmos-nos. E melhorarmos significa aceitarmos a imperfeição. Somos imperfeitos, mas somos perfectíveis. Nunca podemos renunciar a ser melhores. E na raiz da questão temos sempre a educação? Sempre. Sempre a educação não se pense que é por eu ter tido responsabilidades importantes na educação, por puxar, afinal, a brasa à minha sardinha. Não. Não. Está demonstrado que, sem a articulação entre a capacidade de aprender mais e melhor a investigação e a cultura, nós não poderemos garantir o desenvolvimento humano. Portanto, falar de educação é falar de aprendizagem. Não é a educação como a realidade abstrata. Não. Hoje a educação vem cada vez mais a educação e a formação ao longo da vida. Neste sentido, Guilherme de Oliveira Martins fala de um património comum de todos e para todos e rejeita que essa ideia possa colocar em causa a identidade de um povo. Portugal é um caso muito bom para tratar desse tema, uma vez que a nossa identidade sempre se reforçou quando nos abrimos, sempre se empobreceu se nos fecharmos. E, por isso, ao falar de identidade, nós não estamos a falar de uma realidade fechada sobre si. Ao falar de identidade, estamos a falar de uma realidade aberta e estamos a falar de disponibilidade para os outros e de compreensão que os outros e as outras culturas são, afinal, a outra metade de nós mesmos. Esta conferência marcou o encerramento do Ano Europeu do Património Cultural numa iniciativa do Instituto Histórico da Ilha Terceira, que contou com um programa preenchido por conferências, cursos, lançamento de livros e concertos de música clássica. João Maria Mendes faz balanço positivo e, apesar do plano de atividades de 2019 ainda não ter sido aprovado, adianta o tema de um colóquio previsto a realizar. Vamos continuar, essencialmente, com estas áreas das conferências, das edições, que são muito importantes e vamos ter vários lançamentos de livros e, provavelmente, teremos um colóquio que já possa adiantar, comemorativo, dos 350 anos da vinda, embora forçada, do rei Dom Afonso 6º, ficou recluso aqui no Castelo de São João Batista. Esta e outras conferências, organizadas pelo Instituto Histórico da Ilha Terceira, têm lugar nos passos do Conselho de Angra do Heroísmo, sendo o município parceiro deste organismo que, em 2017, celebrou 75 anos da sua fundação. Falar de património é falar de pessoas, segundo o Guilherme de Oliveira Martins. Foi um gosto estar consigo em mais um programa. Voltaremos amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho